Olá Edson, trabalho com suporte, hoje eu venho trazer aqui uma correção de um vídeo que eu fiz ensinando as pessoas a corrigir o erro E14 da Oi TV Livre, beleza? Então, eu fiz um vídeo uns dias atrás, algumas semanas atrás, meses, e nesse vídeo eu estava ensinando a pessoa a corrigir o erro da TV E14 referente a, vamos dizer assim, a uma cliente que pediu para eu fazer o vídeo para ela porque ela mora em dois locais, certo? Ela estava no interior e deixou a TV dela desligada por alguns tempos Então, quando acontece isso, gente, você muda para algum outro endereço você chega lá, você não tem condições de instalar a sua antena aí você fica nesse período de um mês, ou até menos, um pouco, ou até mais sem instalar o seu equipamento da Oi TV automaticamente o reforço de sinal é cortado e quando você coloca lá a sua antena, instala a sua antena ele dá lá E14, cartão de acesso incompatível Então, você ligando para a Oi TV você realizando a ligação para lá, você vai estar conversando com eles, beleza? E vai estar resolvendo o problema, certo? Então, antes de ficar na enrolação aqui, pessoal, vamos para o vídeo que no vídeo agora eu vou te mostrar uma prática, beleza? Tchau, 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 tchau Meu telefone para que possa dar o áudio hoje, certo, meus amigos? Então, se você está tendo problema no erro E14 aí, cartão de acesso incompatível você vai estar ligando para a central da Oi está aparecendo a numeração aí, 10631 você vai estar ligando para esse número e vai estar solicitando o reforço de sinal mas Edson, como que eu solicito o reforço de sinal? Simplesmente, você vai estar com o seu telefone em mãos beleza, meus amigos? Você vai digitar lá 10631 e vai realizar a ligação Oi? Antes de continuar a ligação veja as opções na tela do seu celular se quiser falar sobre outro assunto toque em falar via WhatsApp para falar com a Joyce a inteligência artificial da Oi Toda vez que você ligar para a Oi TV vai aparecer essa tela aqui e essa moça aqui máquina aqui falando com você certo? Se você falar, tocar aqui em falar com a Joyce você não vai ter o que você deseja, né? Vai ter sim, mas vai ser mais complicado então, você vai... a parte de baixo você vai continuar a ligação, ó continuar a ligação e vai dar um toque, ó já foi encaminhado, ó Viu, Royce? Vem aqui que você normalmente se identifica pelo CPF que começa com 0 8 8 Podemos continuar com esse CPF? É só aguardar Se quer se identificar usando outro documento aperte o 2 Aí você vai colocar o seu CPF, beleza? Tá cadastrado algumas informações Vamos continuar o atendimento para o produto Oi TV? Pronto Já encontrei o seu cadastro Já mandei um SMS com o protocolo desse atendimento Precisa ouvir o número? Apece 1 Ou aguarde para continuar Não necessariamente Já chegou o SMS para mim Ligou para reclamar do sinal de algum canal da sua TV? Aperte 1 Se precisa de ajuda com algum outro assunto é o 2 2, número 2 Se quer assinar um plano ou efetuar recarga de pacotes completos de TV com canais de filmes, séries, futebol, infantis, notícias Digite 1 Para tratar de outros assuntos aguarde para continuar Quer assinar um novo plano ou recarregar pacotes completos de TV com canais de filmes, séries, futebol, infantis, notícias e mais opções? Aperte 1 Se quer falar sobre detalhes relacionados ao seu contrato é o 2 Precisa de reparo ou assistência técnica? Aperte 3 Se quer falar de troca de titularidade 3 A opção que você vai fazer 3 Quer ajuda com sua TV? Use o aplicativo Técnico Virtual Com ele você pode resolver problemas técnicos como TV inativa e tela azul Você pode baixar com seu celular ou acessar direto pelo link técnicovirtual.oi.com.br Se preferir, fale com a Joyce a inteligência artificial da Oi pelo WhatsApp 31313131313131 É só salvar o número da sua agenda e chamar quando precisar Eu estou enviando um SMS agora com o link para você baixar Pronto Vamos continuar com o seu atendimento Antes da gente continuar com o seu reparo é importante lembrar uma coisa Durante chuvas pode ser que aconteça alguma interferência no sinal da sua TV Quando esse for o caso é ideal esperar alguns minutos e depois ver se o problema já foi resolvido Agora vamos continuar com o seu atendimento Acabei de enviar um bufo de reforço para o seu equipamento Isso normalmente resolve o problema Agora você só precisa deixar ele ligado pelos próximos 10 minutos Os canais vão voltar pouco a pouco Era só isso que precisava tratar? Aperte 1 Se precisa de ajuda com algum outro assunto é o 2 Ok então Até uma próxima Beleza meus amigos? É isso que você vai fazer Você vai estar ligando para Oi TV e vai fazer passo a passo como eu fiz aqui Quando você ligar vai estar nessa tela verde aqui para falar com a Joyce Esquece esse negócio de falar com a Joyce Esquece esse negócio de técnico virtual Esquece isso Você vai continuar a ligação Continua a ligação Você vai estar conversando diretamente com a máquina da Oi Certo? E na hora que ele falar com você enviamos um reforço de sinal Segue o passo a passo que eu fiz aqui O seu aparelho Se você digitou o CPF correto de que está cadastrado o seu aparelho ele vai dar ele vai voltar a funcionar na mesma da hora praticamente Até mesmo às vezes se o seu aparelho for da Elsys Vamos dizer assim Quando você fazer a ligação quando você apertar a opção 3 ele já vai estar ele vai estar começando a funcionar Então quando você fizer esse procedimento que apertar a opção 3 ele já vai começar a funcionar Beleza? Então existem alguns problemas relacionados ao cartão que às vezes não é Às vezes o cartão deu problema Vamos dizer assim Ontem eu fui instalar uma antena da Oi TV na casa do cliente cheguei lá o cartão dela estava assim cartão não reconhecido o que que eu fiz eu tirei o cartão limpei coloquei de novo show de bola certo? Às vezes é uma sujeirinha às vezes é um mau contato pode ser que seja isso aí tira o seu cartão dá uma limpeza nele direitinho não gente não pega o cartão lá pelo amor de Deus vou limpar o cartão passar bombril né? não jamais você pega ali uma borrachinha escolar parte de levinha ali na casa gretinha sobre o chip ali certinho ou até mesmo você pega um algodãozinho bem coisa parte de levinha não coloca produto entendeu? porque você não sabe que vai prejudicar o chip então faça isso faça essa limpeza dele corretamente tal porque assim você vai fazer com que o seu aparelho volte a funcionar se você fizer isso aí se você ligar pra lá não resolver se você é limpar o chip não resolver aí gente aí por exemplo é pior um pouco aí você tem que ligar pra 8TV falar diretamente com o atendente pra que eles possam resolver pra você beleza? é assim que funciona então não adianta você falar assim ah eu vou eu vou ligar pra lá e se e não resolveu e sim existe casos escasos 90% da situação que que acontece isso é porque você deixou seu aparelho ligado muito tempo esse erro é cartose deixou desligado há muito tempo você fez mudança você mudou é uma caixa de praia você vai nela de vez em quando quando você chega lá tá com esse erro então faça isso que vai retornar a funcionar de novo novamente e se não voltar a funcionar aí você tira o chip da limpadinha existe o erro do chip não reconhecido então enfim tudo isso aí vai acontecer com que você pega o seu chip tira do lugar e coloca de novo beleza? mas essa mensagem do erro é cartose não deixe de ligar você vai ligar pra lá e a maioria do problema resolve se tudo que você fizer não resolver o problema aí você vai ter que levar seu aparelho pra assistência técnica porque é uma peça dentro dele né que queima que faz o aparelho reconhecer o chip e você vai ter que verificar isso você fez todos os procedimentos não resolveu então faça isso que vai sim resolver beleza meus amigos então nesse vídeo de hoje existe várias situações que você pode estar acontecendo isso como eu te falei cartão de acesso não reconhecido não inserido né aí que o chip o slot do chip não está reconhecendo seu cartão tira o chip dá a limpeza nele coloca o chip de novo e assim você vai ver se vai funcionar esse erro é 14 faz essa ligação do jeito que eu fiz aqui que você vai resolver o problema do seu aparelho da OITV beleza? existe alguns erros que se você fizer todos os procedimentos não resolver aí é somente você ligando pra lá ligou também não resolveu aí você tem que levar o seu aparelho pra assistência técnica se você vai achar que vai compensar mexer ou não aí depende de você né saber se vai compensar você mexer ou não no seu aparelho beleza meus amigos então aqui está o número 10631 liga pra lá vai aparecer aqui continuar a ligação você continua a ligação e faz todo o procedimento certo? nos meus vídeos abaixo existem vídeos ensinando você recontratar sua Oi Livre certo? você vai ligar pra lá a atendente vai falar que você não tem direito vai falar que você que não tem como que não pode que não tem mais a OITV Livre você vai ligar e vai solicitar a Oi Livre pra se eu quero pagar 99 reais por mais 2 anos ou 60 reais por mais 1 ano e assim por diante beleza? então você vai solicitar essa Oi Livre novamente tudo isso aqui no meu canal você encontra isso aqui beleza meus amigos? então não perca tempo vai ali embaixo não esqueça vai ali se inscreve no meu canal ativa o sininho aí pessoal dá um like nesse vídeo compartilha esse vídeo pra mais pessoas pra que possa estar reconhecendo o trabalho do meu canal existe mais vídeos abaixo aqui também desce ali vê os meus vídeos dá uma curtida dos meus vídeos também e se inscreve no canal vamos fazer esse canal crescer porque quanto mais o canal crescer mais eu irei postar vídeos mais eu irei trazer conteúdos pra você conteúdos bacanas que vai te ajudar beleza? então eu conto com você e ficamos aqui pra mais um vídeo do Edistra Bach Suporte